Fala pessoal ligado no agronócio, mais um dia de trabalho aqui na nossa roça e hoje estou acompanhando o seu Zé aqui que está passando um fumezinho ali nos canteiros, é para combater a semente de mato né, vamos plantar beterraba aqui hoje ainda e não ficar sofrendo igual a gente sofreu com as beterrabas lá na frente lá muito mato aqui nas capinhas que só Deus, vocês viram os vídeos antigos aí, arrancar mato é, passei foi 15 dias aqui arrancando mato, então ele está passando um fumezinho ali para dar uma acalmada nesse capim aqui e já já vamos montar aqui nossos canteiros de beterraba, vou pegar a tobata aqui e passar lá no fundo também que tem bastante semente para a gente plantar aí então hoje ó, vai ser a milhão, ontem não vim para a roça fiquei comprando os insumos aí adubo, tudo que estava precisando, acabei não vindo para cá então hoje vamos trabalhar em dobro e vocês segue nós, vem com a gente Seu Zé, esse fumezinho combate o que? Ele combate a sementeira de erva daninha que vem crescendo né, sementeira de erva daninha? Seu Zé, ele mata esses capim que estão brotando aí? Mata, mata esses capim, esses miúdos e os grandes também, ele vai botar em geral aqui agora é né, ele faz o que? Seca o capim? Seca, seca todo o capim que estiver no canteiro Canteiro preparado aqui para nós plantar nossas beterrabas Seu Zé, jogou aqui esterco de galinha, agora esse adubo 10, 10, 10 né Seu Zé? É, esse é o reforço Esse é o reforço? É, porque a terra está meio fraca, tem que dar uma reforçada A terra está fraca, tem que dar uma reforçada, isso aí E agora é só plantar Seu Zé? Agora é só plantar Pronto, então agora está pronto para o plantio e é hoje que nós vamos fazer isso Acompanha nós É nóis Acompanha nós Acompanha nós Acompanha nós E assim, muda muda, vamos encher esses canteiros todos aqui Acompanha nós 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 Aí pessoal, já plantei 4 bandejas 2, 4, 8, 800 mudras Está na terra Vamos lá Dessa vez estou indo mais rápido do que a primeira, né? Dessa vez estou indo mais rápido do que a primeira vez